Alô meus amigos telespectadores do Facebook Toscano Neto Estamos de volta para darmos continuidade às transmissões aqui do 31º Torneio Interestadual de Sinuca Aqui de Tabuleiro do Norte no Ceará Então você está acompanhando agora aqui o jogo de Gordinho e Vigínio O jogo tinha parado, mas está 1x0 para Gordinho, viu? Essa é a segunda partida E na mesa 2, Dioclésio vai vencer no Marcelo por 1x0 Maldinho aqui para a organização, João Patrofino, vamos lá Filho, está 2x1 aí, Maldinho Vem, olha aí E olha aí. E aí Gente da caça Ai, banho de churra, rapaz Gente da caça 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 Rolinho Rolinho vai jogar Não Gente da caça Gente da caça 2014 gente da caça Gente da caça Obrigado. O Marcelo lá de Jacareí, né, diz hoje o nosso canal Jacareí TV é uma grande força na região do Vale do Paraíba, atingindo quase 2 milhões de seguidores, é o Marcelo Dantas, Jacareí TV, está dizendo, me inspira em você, Tocicano Neto, por sinal somos primos, né, aí está certo. Tocicano Neto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima mesa de desalbitar, Panga e Rolinha. Bem na mesa 2, Bioclésio vai vencer do Marcelo por 3 a 0. Então o jogador é arbitrário e quem está transmitindo, por favor. O Juan Castro Borges, o Piauí. Vamos junto, amigo Toscano Neto. Aqui é o Toscano Neto, é o pai do Toscano Júnior. Aí está certo. Pois é, o Dioclésio vai fechando a quarta partida para fazer 4 a 0, né? O Vanker diz, vamos lá, Dioclésio. Representante da região do Ceridó. 4 a 2 para o Gordinho. Vamos mostrar aqui o jogo do Dioclésio. É certo, certo. Deixando aqui a partida, Dioclésio. 4 a 3 a 0, né? O Clésio passou a bola 3 boa, deixou na boca. Era de ganhar o jogo, né? Rolinha de pão, vai mais um. Meu Deus, obrigado. Pergamos o Dando ali, é. Juan Castro Borges travou a transmissão. Travou a transmissão. Mas aqui está normal, né? Bem, eu não estou com... Pedir de novo. Só o jogador e as vitais. Não está mal. José Hélio disse, aqui está ótimo. Cleiton Teixeira, grande parceiro, Piauí. Acredito que travou no seu celular, viu, Piauí. Porque aqui está normal, né? Não está mal, né? Cleiton Teixeira. Cleiton Teixeira, abraço ao meu amigo Toscano Neto. Obrigado, aí, Cleiton Teixeira. Genaro Silveira, Toscano. Ótima transmissão. Vamos lá, Deoclésio. Por enquanto, é o único representante do Seridó nesta conversão, né? 4 a 0 para Deoclésio. Deoclésio classificado. Deoclésio. E aí, parabéns todos os internautas que estão nos acompanhando, principalmente o pessoal da região do Seridó e parabenizando pela excelente campanha. Obrigado, Toscano. Estamos aqui brincando com os meninos, a turma aqui é forte, né? Minha segunda participação em Norte e Nordeste, mas graças a Deus estou aí já entre os 8. Já é um feito para a gente que está participando pela segunda vez. Fiquei em quinto lugar e agora já estou aqui entre os 8. Para mim já é muita coisa já. Estou satisfeito demais com o resultado. Daqui para frente agora, o que cair na rede é peixe, né? Obrigado aí a turma do Seridó pela torcida e vamos para frente. Vamos ver quem é que vem agora de brincar. Grande Deoclésio. E Mulugu. É Mulugu, é? É. Mas reside em Caicó. Bem, vamos agora acompanhar o jogo aqui, o clássico. De Rolinha e Panga. Prometi ao Panga e transmitiu o jogo dele, até porque o Panga foi um dos nossos colaboradores no sorteio do Taco, né? Em prol da transmissão, né? E eu ainda não transmiti nenhum jogo do Panga, viu? Mas vou transmitir agora o jogo de Panga e Rolinha. De qualquer forma, é um clássico, viu? De qualquer forma, é um clássico. De qualquer forma, é um clássico. Quanto foi aí, Bené? Que o Rio 4, Tobias 2. Parabéns, que o Rio. Valeu, Tobias. Passa aqui, Tobias, para pegar a premiação. Eu quero se posesar, vamos dar para cá. O que é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pois é, Dudu fez 2x1 Ali em cima do Marcelo Na mesa 2 2x1 para Dudu Desculpe, você internauta que está nos assistindo Agora sim 2x1 para Dudu 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 2x1 para Rolinha Como eu já disse anteriormente, o Rolinha está voltando à sua forma de jogar sinuca, até porque ele me falou que deixou de beber, então realmente a cachaça vinha prejudicando o Rolinha nos jogos de sinuca, e ele realmente está voltando o que era o Rolinha, e nós consideramos como um grande taco aqui do Nordeste brasileiro. Rolinha 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 Obrigado. . 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 3x1 3x1 para Rolinha lembramos que os jogos estão sendo disputados na melhor de 7 partidas, faz 4 e somente a final é que vai ser na melhor de 9 partidas ou seja, quem faz 5 pois é, o Rolinha vencendo aí o Panga pelo pra cá de 3x1 o Rolinha aí Dudu também vencendo ali o Toninho pelo placar de 3x1 na mesa 2 nosso amigo Olavo lá de Parelhos está nos assistindo obrigado pela audiência aí os internautas também perguntaram por que não está transmitindo o jogo de Dudu é porque o Celac descarregou estudando um carrego nele para voltarmos na quinta fase entre os oito ou seja nas quartas de finais a decisões que não está transmitindo Paulo que não está transmitindo a sua relação se está transmitindo o que é e aí eu estou atingindo e aí a nossa Pois é, três a... Três a dois Três a dois Para Rolinha O Panga também fechou a partida, né? Três a dois Para Rolinha É que eu estou vendo? Três a dois Para Rolinha Três a dois Três a dois Mudou na mesa dois Vai fechando a partida Para fazer quatro a um Três a dois 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 Obrigado. 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 Suicidou, né? Cada bola. A chance para a Rolinha fazer 4x2. Com cada bola na mão. Diferença só 6 pontos, né? Pois é, rapaz Tem tudo aí do Rolinha fazer Ganhar de 4 a 2 16, né? Ah, 16 pontos Como fez 14 pontos A diferença agora é de 2 pontos Para a panga 21 a 33 21 a 33 21 a 33? É, 12 pontos Sim, 12 pontos Mas está com a partida na mão, né? Agora só 6 pontos, né? É, 33 a 27 Pronto, ninguém tem ponto Zerou Só 1 Só 1 Errou 7 pontos, Rolinha 4 a 2 Para Rolinha Rolinha está classificado Pois é Rolinha 4 Panga 2 Bora aqui Bora aqui Mas vamos dar um solteio aqui Rolinha 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 Bem, Rolinha Como eu já disse anteriormente Você Está voltando à sua forma Aquele Jogo que você sempre Sabia fazer, né? Graças a Deus, né? Voltar a treinar de novo A gente veio da pandemia Passando muito tempo sem jogar sinuca Mas graças a Deus está dando certo Um abraço aí Para o pessoal que assiste aí A transmissão do Toscano Neto Nordeste todinho Um abraço Valeu pela audiência E você falou que Deixou de beber, né? Estou parando Não deixo ainda não, viu? Mas eu estou parando Bebe uma vez Quando for campeão, né? Aí o grande Rolinha Parabéns pelo que ele já vem Apresentando nesse torneio aqui De tabuleiro do Norte No Ceará Bem, terminou A quarta fase Vou encerrar a live Para reiniciarmos Uma nova live Mais oitava de finais, né? Dos oito classificados Aguardem Que estaremos de volta daqui A pouquinho Está ok? Não é? Não é?